Com a Covid, nós mais do que nunca percebemos a importância das vacinas, mas muitas pessoas tomam as dores e depois deixam de tomar o reforço e fazer a atualização. Tem uma campanha, se puder a gente colocar aqui essa no telão da notícia, que eu quero acompanhar junto com você todo esse trabalho que vem sendo feito também de orientação para reforçar aquilo que muitas pessoas já sabem, mas algumas ainda têm ali uma certa dúvida da importância, da eficácia das vacinas na proteção e na prevenção de doenças. Sete horas e dezesseis minutos, quase dezessete, vamos lá ver aqui no telão da notícia. Nesse começo de ano, o Brasil registrou a maior queda na média móvel de mortes por Covid-19 desde novembro de 2022. Para manter essa tendência, o Ministério da Saúde enfatiza a importância de tomar as doses de reforço para prevenir a doença. Daniel e a esposa já tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19 e hoje vieram trazer o pequeno Fernando, de três anos, para ser imunizado. Nós, os pais, nós já tomamos, né? E a gente vai fazer todo o circuito aí, tanto dele quanto da Amanda, para dar todas essas doses. Quase setenta milhões de brasileiros ainda não completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19. Muitos são crianças. Essa cientista, especialista em vacinas, explica a importância de completar o ciclo vacinal. O decaimento das mortes que a gente está observando justamente é um reflexo da vacinação. Então, as vacinas conseguiram imunizar as pessoas e também a gente tem uma questão com relação ao vírus, que ele está menos, é mais infectivo, mas ele está causando doenças menos graves. Para garantir o reforço na vacinação da Covid-19 entre crianças de 3 a 11 anos, O Ministério da Saúde enviou recentemente mais de 740 mil doses da Coronavac a todos os estados e o Distrito Federal e anunciou que no próximo mês vai realizar uma campanha para incentivar a retomada dos índices de vacinação no país de várias doenças. Esse pai veio trazer a filhinha home de três semanas de vida para ser imunizada e garante que está fazendo a sua parte. As vacinas são muito importantes para não correr riscos com doenças perigosas, né? O hepatite, o BCG. Então, eu acho que é uma responsabilidade para não ter problemas no futuro com a bebê. Pois é, desde quando nascemos, né? Nós tomamos aí algumas doses da vacina e elas são extremamente importantes. A gente sempre fala isso aqui no JR23, pois é uma informação de extrema relevância. Isso vale não só para Franca, vale para Ribeiro Preto, para outras cidades aqui da nossa região, onde também a TV Franca tem aí a audiência e agradeço a companhia de todos os dias.